Hino de paz e alegria Que os anjos cantam ao Senhor Glória Em ex-delsis-déu Glória Em ex-delsis-déu Bem, vamos aplaudir aqui o J.P. Salles. Bravo! E olha, é esse clima que a gente quer que esteja na sua família na noite do Natal. É claro que o ideal seria que as famílias estivessem em paz o ano todo, não só na noite do Natal. Mas o Natal é um exercício de amor, de compreensão. Às vezes a gente fica olhando assim, o pai, a mãe, olha o filho e acha que o filho não é muito perfeito, porque é meio rebelde, ou o filho acha que a mãe não é perfeito, o pai não é perfeito, ou que a sogra não é, que a cunhada não é. Na verdade, minha amiga, meu amigo, perfeito ninguém é. Nós somos todos imperfeitos. E talvez, no projeto do Criador, essa imperfeição seja o grande sinal de que nós precisamos uns dos outros. A nossa sugestão é que no Natal você pratique a tolerância, o respeito, sabendo que cada um é de um jeito. Mas com amor, com carinho, você pode fazer com que o seu Natal seja muito bonito. Como é feio, padre, quando a gente vê numa casa, a pessoa compra tanta coisa, né? E põe peru, e põe pernil, e põe não sei o que, e é vinho e tal, e só briga. Aí na noite do Natal vem um cunhado que lembra de uma história, aí a mulher fala para o marido, é, mas eu me lembro que há 32 anos você fez isso. Há 32 anos, esquece isso, né? E a festa. E a fé, e o aniversariante, né? Por isso que Natal não é o indivíduo, é o coletivo. Exatamente. É essa comunhão que tem que haver entre as pessoas, nessa festividade toda, e essa comunhão com aquele que vem. E ele vem como indivíduo? Só? Não. Ele vem para trazer aos anjos, aos pastores, a todos, aquele glória, Anichel Cisela, né? Paz na terra. E essa paz, bem você disse, não é a minha paz, é a nossa paz. É a paz de todos. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Padre, quem é essa menina aqui? Cristiane, diretora executiva da OBS, você falou que ela nasceu aqui? Olha. Quase. Quase que ela nasceu aqui. Mas quando eu cheguei em Itaquera, era meio assim, muito séria, muito retraída, um tanto quanto tímida. Hoje é uma das estrelas que brilham na plenitude nesse Dom Bosco maravilhoso. Essa mulher hoje não só entende de economia, mas da política social, séria, de atender toda a classe social na sua variedade. Cristiane, como é que você resume essa obra salesiana? O que ela representa na sua vida e na sua visão? O que ela representa na vida das pessoas que moram aqui em Itaquera, que moram na leste de São Paulo? Essa obra, ela transformou toda essa região. Eu lembro que eu não morava aqui quando eu nasci e vim para cá, eu tinha uns seis, sete anos. E esse bairro, ele aparecia todos os dias nos noticiários do Gil Gomes. Na época do Gil Gomes, né? E aparecia tudo o que acontecia de ruim era em Itaquera. Muita violência, o bairro não tinha asfalto, não tinha água e canada, esgoto, nada. E depois, com a chegada dos salesianos, nós vimos a transformação do bairro. Porque essa obra, ela mobilizou toda a comunidade de exercício da cidadania mesmo. De buscar os seus direitos, de buscar uma qualidade de vida melhor, de lutar pelas políticas públicas. Então, sob a liderança do padre, junto com os outros salesianos que chegaram e com os leigos que foram se envolvendo nesse projeto, as pastorais da criança, da saúde, da habitação, enfim, todas as pastorais e a própria obra, toda essa mobilização, hoje é um bairro que está reconhecido internacionalmente, está na mídia. E tem até Corinthians, né? Pera que tem o Corinthians, mas do resto... Então, vim com a Corinthians. Vim com a Corinthians. Ela não é a corintiana, viu, padre? Vamos ter que converter essa menina. Mas não há dúvida que esse desenvolvimento todo, né? É importante. Que agora esse estádio está trazendo, mas que teve toda uma história de 30 anos, a obra é fundamental nesse desenvolvimento todo. E não só na questão de desenvolvimento econômico, político, enfim, mas humano. Então, as pessoas que não tinham nenhuma escolaridade, que não tinham nenhum sonho, nenhuma expectativa. Hoje a gente vê inúmeras senhoras, senhores que naquela época, ah, não vou estudar mais, ah, eu não quero mais, hoje tem faculdade, pós-graduação, são educadores, são profissionais bem-sucedidos. Então, acho que esse é o grande ganho desse trabalho nesses anos todos. Thelma, e você cuida de criança e adolescente? Só? Só. Fácil ou difícil? É amável. É amável. É, a gente gosta do que a gente faz. Eu sou meio suspeita de falar do meu trabalho, porque eu amo, cresci na obra, como o padre disse, a Cris nasceu, cresceu, eu também cresci. E a gente hoje retribui um pouquinho do que fizeram conosco, né? Então, nós atendemos sim crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e 11 meses. Então, nós temos 4 CSA, Centro para Criança e Adolescente, e um Centro de Formação e Cultura. E no dia a dia, o que nós oferecemos? Arte, cultura, esporte, o que eles não têm em outros lugares. Então, nos horários inversos da escola, eles ficam conosco. E ali, o nosso foco não é só eles aprenderem uma profissão, ou então uma atividade esportiva ou física. E sim a formação humana. É oferecer para ele, para a família, a qualidade de vida. E o nosso foco principal, como o padre já falou outras vezes, é a família. Por quê? Porque hoje, eu já estou aí na obra há 12 anos. Comecei como auxiliar de instrutora. E hoje, eu atendo filhos de alguns que já foram meus alunos. Então, eu acredito que essa obra é para não só para criança e adolescente, mas para a família. E o que você sente, assim, nesse contato com as famílias? Qual é a fragilidade maior da família nessa relação com seus filhos? Eu acho que é o carisma. Muitos deles encontram na obra o que eles não encontram em outros lugares. Eu acho que mais do que real é o sistema preventivo de Dom Bosco. Que, como você também já conhece, é o tripé. É amor, é carinho, religião, é fé. Então, eu acho que é isso que eles encontram na obra social Dom Bosco. E é o nosso maior diferencial. É esse carisma que eles encontram. Ô, Cristiane, e você também com essa experiência da obra como um todo, que pega desde crianças a adultos e tal. O padre fala muito isso, da necessidade de cuidar da família toda. Que problemas você acha que são mais visíveis nas famílias daqui? Violência, bebida. O que você sente que os filhos que vêm para cá, os adolescentes, encontram aqui coisas que eles gostariam de mudar na casa deles? Eu acho que não só nas famílias que nós atendemos aqui, mas de um modo geral, nós percebemos é a questão do diálogo. Então, assim, às vezes a gente acha que o problema está na carência financeira, nas relações extra, não, mas o principal é o diálogo. Então, a pedagogia salesiana, ela fala muito disso, do diálogo, do olhar, do estar presente, da atenção no indivíduo, na pessoa humana. Então, nós percebemos que ao adentrar nesses portões e ao conviver com esse trabalho que nós realizamos, nós percebemos essa mudança na família, na casa, que as pessoas passam a se olhar, passam a se enxergar, passam a conviver umas com as outras. É óbvio que o fato de você poder fornecer a essa família, uma qualificação profissional, a esses educandos também uma formação profissional, e com isso eles poderem garantir um emprego melhor, uma qualidade financeira, inclusive, de vida melhor, isso de certa maneira contribui, mas não é o fundamental. O fundamental é esse olho no olho, este estar aberto para entender que a adolescência todos nós passamos e que os pais têm que entender isso e saber conviver com seus filhos. Nós temos situações de abandono, nós temos acolhimento institucional, abrigos, nós temos quase 170, 180 crianças e adolescentes que moram conosco. O que geralmente leva uma família a abandonar uma criança? De modo geral, a gente percebe que um grande problema é a miséria, é a questão da falta de condições básicas mínimas de vida, é a questão também da dependência química, esse é um grande mal hoje, não só da droga que a gente tanto vê, crack, etc., mas principalmente do alcoolismo. Bebida. Bebida. A questão também de muitos pais que estão encarcerados, mas tudo isso é fruto dessa falta de amor desde a base, então é um ciclo que se renova. Então os filhos dos filhos dos filhos vão criando aquele vício, aquele círculo vicioso de abandono das pessoas que não se reúnem nem a uma mesa, muitas vezes nem tem uma mesa para se reunir, para conviver, para se olhar, para se entender, para dialogar. Então a gente percebe que o grande fator que gera este abandono é a falta de cuidado mínimo, de entendimento mínimo do que é criar um filho, criar uma filha e respeitar um pai e uma mãe. Posso te falar uma coisa? O senhor educou bem essas meninas, hein, padre? Pode ter certeza. É daqui, olha, do coração. Edupeito, uma das frases que eu uso muito quando falo com a rapaziada, que digo sempre, somos e devemos ser uma grande família, onde o diálogo, onde a conversa deve fluir, num clima de muita, 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 muita tranquilidade. É um pouco a filosofia nossa. Muito bem, a gente volta daqui a pouco, fiquem ligados, conversando aqui com essas pessoas tão especiais nessa véspera de Natal, querendo aí acolher, aquecer o seu coração para que você acolha as pessoas no Natal. E o J.P. Salles, vamos à música de Dom Bosco? Vamos lá. Já que o padre Rosalvino encarna aqui nessa realidade, carisma de Dom Bosco. Ontem vi crianças de todos os lugares pedindo um espaço pra brincar. Jovem se gritavam sua liberdade, querendo construir um amanhã. Mãe chorando os filhos, perdidos na guerra, corações sangrando pela dor. Quanta dor ferindo meu planeta, quantas etiópias pelo mundo, quantas Hiroshima pela terra, aqui aonde a gente foi chamado para amar. É preciso alguém que nos anime a caminhar. Dom Bosco, Dom Bosco. Aleluia, 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 aleluia. Dom Bosco sem fronteiras, grande é seu coração. Jovens pelo mundo inteiro, cantam essa canção. Dom Bosco sem fronteiras, grande é seu coração. Jovens pelo mundo inteiro, cantam essa canção. Dom Bosco.